Quase tudo pronto, é o sétimo pádio do programa e ponto de Saratoga, mais uma prova de Groupon. Vamos dar a partida. Atenção, foi dada a partida para o Forego Stakes, 2023, prova de Groupon, partida boa. Tomando a ponta, Gannite atacando lá por fora pelo Pipeline, os dois estão emparelhados, cabeça por cabeça, cabeça por cabeça, cabeça por cabeça, cabeça por cabeça, por dentro, Gannite por fora, Pipeline, Gannite sacou a cabeça, Pipeline em segundo, do Elite Power, em terceiro, sínteses lá por fora, corre em quarto, um correnteiro, um na manta, Rayouk, na última colocação. Na ponta, Gannite, no dorso, Tyler Gaffalione, tem cabeça e pescoço, dois na manta, número 4, Pipeline com o Joaquim, o Joao Rosário, na segunda colocação, número 3, da Joao do Monfarm, verde, mangas, brancas, faixa boné, rosa, na entrada da grande curva, Elite Power com o Irá de Urti, Júnior, correndo em terceiro, lá por fora, sínteses, o número 5, com o Manuel Franco, corre em quarto, um na manta, um correnteiro, o último, corre, Rayouk, no dorso, a Kate Davis, na ponta, Gannite, tem cabeça e pescoço, Pipeline, corre em segundo, dois na manta, ponteiro, o quadro, corre em segundo, na ponta, dois, Gannite, o quadro, é o Pipeline, o três por dentro, de cara branca, Elite Power avança por dentro, contorna a curva, chegada, entra na pedra, retornal na ponta, Gannite, ele tem cabeça e pescoço, Elite Power por junto, a cerca interna, vem tentar a primeira colocação, Elite Power avança por dentro, na ponta, Gannite, Elite Power avança por dentro, vem tentar a primeira colocação, Gannite tem meio curvo, Elite Power corre em segundo, agora, agora, se desvencilou com o curvo inteiro, Gannite, ponteiro, vai tirando o meu curvo, um correnteiro, dois na manta, três, corre em segundo, Elite Power, dois, três, é a dupla, cruzam o disco final, a dupla, vinte e três, Gannite, Elite Power, Rayouk, Pipeline, sínteses na última colocação, vitória, de mais um filho, do Gangnam, do Gangnam, na simple surprise, do Gangnam, do Gangnam, do Gangnam, do Gangnam, do cadre,éger,pr acuteEurope, espuma, imperias,omatic control, tornar umbilまで, do darle, que